O que é isso? Bora, mano! Mais tua pegada! Mais tua pegada! Boa! Boa! Bora! Bora, Flávio! Flávio, moleque! São dois, não é falta! 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 Fazer essas pegadas direito aí! Se armar! Misturar essa pegada dele! Boa! Vamos escalando, vamos escalando Vamos escalando, vamos escalando Depois aguardo Faz essa pegada aí Para que ele subir, tenta abraçar a perna Faz a pegada não a perna dele Faz a pegada não Lá embaixo, perta Lá embaixo, perta Explodir, faz essa pegada aí para explodir, rapaz Ele está amarrando O juiz vai dar a policial Bora Boa Vamos chamar Vamos 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 Salve 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 Eu não consegui 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 Bora, bora, bora atacar Ataca Não fala não, rapaz Ele está amarrando Faz essa pegada Tem que quebrar lá em cima a perna Vai no braço dele Vai no braço dele Abraça a perna 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 Faz essa pegada aí no joelho Boa Vai Explode Sobe Explode 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 Sobe 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 Ele está amarrando Tem que dar punição Sobe Sobe Boa Boa, moleque Vai dar os pontos Segura Dois Mais fácil Boa Beleza Dois a zero Estratégia agora Valdir Estratégia Estratégia Desce aquele joelho lá no chão Bota o joelho no chão A perna esquerda Escorrega o joelho pro chão Vai multar Escorrega o joelho pro chão, Valdir Bota o joelho no chão, Valdir Mete aqui na direita Vamos 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 O joelho no chão, Valdir Estratégia, Valdir Bota dois minutos Dois minutos e vinte Bota dois minutos e vinte Valdir Abaixa esse quadril Quebra o joelho Ganha o braço Ganha o braço Ganha o braço Quebra o joelho Pesa, pesa, pesa Sobe Sobe Bota trabalhar agora Tá dois a dois, Valdir Tá dois a dois Bota um e quarenta Ele amarra muito Bota trabalhar teu jogo Agora vamos Te ama O juiz tem que dar penalidade pra ele Ele tá morrendo o tempo todo Trabalhar A raça que você tá morrendo A raça que você tá morrendo A raça que você tá morrendo Trabalhar Vai de novo Vai, sobe, sobe, sobe Sobe Ganha o braço Ganha o braço Ganha o braço Sobe Puxa o braço dele Sobe Boa Força, moleque Sobe Você vai levar Sobe Sobe Boa A gente tá amantando O moleque tá amarrando pra caralho Tá só amarrando o jogo O que ele tá atacando é você Faz essa pegada na manga dele Boa Entra guarda aranha Isso aí, moleque Vou trabalhar Falta 30 segundos, moleque Ataca Ataca pra ganhar a vantagem Ataca, moleque Ataca Não para de atacar Não para de atacar Boa Sobe Vai Bota pra baixo Boa Pesa Dois pontos Aê, moleque Dois pontos Boa Estratégia Tá acabando 10 segundos 15 segundos Xica essa perna pra trás Xica essa perna pra trás Pesa aí Estratégia 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 Tá acabando 7 segundos Tá ganhando Vai acabar 3 2 1 Boa 1 2 2 2 2 2 2 2 3